Opa, nossa, nossa eu tava, eu tava dormindo, como que eu consegui dormir do nada assim? Ah não, pera, essa TV não tá funcionando de novo cara, ô TV, ô TV, funciona a TV, essa TV aqui ela é terrível cara, ela só funciona canal preto e branco, eu acho que eu tô precisando comprar uma nova TV, agora me deu uma fome e eu acho que eu vou passar na padaria do Betão do Pão pra eu comprar alguns pães, que é a melhor padaria de todas, então eu já vou aproveitar aqui e já vou pegar todas as minhas esmeraldas, que eu sou um cara muito rico, muito rico, calma aí, já estão acabando as minhas esmeraldas, eu só estou com apenas uma esmeralda, mas eu acho que isso aqui é o suficiente pra pelo menos eu comprar um pão, porque eu tô com fome, então só bora lá, Betão do Pão, aí vou que barulho é esse? não tô acreditando, a minha casa, eu não acredito, quem que fez isso com a minha casa cara, eu não tô acreditando, agora a minha casa, ela virou pó, calma, eu preciso falar isso pro Robin, preciso falar isso pro Beto, o que que tá acontecendo, será que foi o Robin que fez isso, ou será que foi o Beto? ô Robin, 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 chamando o Robin calma aí, eu acho que o Robin, ele não tá em casa, mas peraí, se eu não me engano o Robin tava em casa, eu não lembro dele ter saído de casa, calma aí, eu acho que talvez ele esteja se escondendo, ou talvez ele esteja num sono tão pesado que ele nem tá me ouvindo, vou pegar algumas madeiras aqui pra eu subir e eu vou dar uma olhada aqui por fora, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada, pera, o Robin tá ali, agora eu acabei com o bobão do Davi, hahaha, nossa, quase que ele me viu, vai, peraí, o que que ele disse? ele falou que ele acabou com o bobão do Davi, eu não tô acreditando, isso foi coisa do Robin, então foi o Robin que explodiu a minha casa, ah, mas eu não vou deixar isso barato não, não vou deixar isso barato não, agora, eu vou fazer a maior trollagem com o Robin, Robin, você, você tá brincando com fogo, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer, pessoal, há muito tempo eu estava pensando em encolher o corpo do ser humano aqui no Minecraft, e eu finalmente consegui, mas eu tô com uma ideia super louca, eu vou tentar entrar na mente do Robin pra eu controlar ele, e aí ele vai aprender a não ficar explodindo a casa dos outros, ele tá indo pegar madeira, calma, será que eu consigo abrir a porta dele, pera, não dá pra abrir a porta dele, ele vai me ver, calma, eu tenho que correr, o Robin não pode me ver, Robin, ô Robin, ô Robin, você tá me ouvindo, Robin? Davi, você que colocou essas madeiras aqui na frente da minha casa? Eu? Não, claro que não, porque eu faria isso com você, Robin, Robin, você acredita que a minha casa foi explodida? A sua casa, aquela porcaria de terra? Pera, o que você disse da minha casa? Robin, você vai pagar, você vai pagar o prejuízo da minha casa, Robin. Você tá louco, eu não fiz nada, e outra, a sua casa era uma piada, você tem que agradecer que ela foi destruída, porque agora você tem uma oportunidade de criar uma casa tão bonita quanto a minha, aquela casa de terra era uma das coisas mais feias que eu já tinha visto, mas agora você pode aproveitar e olhar pelo lado bom, você pode construir uma casa novinha e sem ser de terra. Tá bom, Robin, vai lá, vai lá pra sua casa, fica lá de boa, não quero mais saber de nada, vai embora daqui, eu não quero mais falar com você, cara, você destruiu a minha casa. Eu não destruí a sua casa não, mas se você quiser, eu deixo você aproveitar esse calor na minha piscina, eu tenho uma piscina coberta em casa, vem pra cá, Davi, vem se divertir. Vai embora, Robin, eu quero ter minha própria casa, vai embora daqui. Olha só, pessoal, a cara de pau do Robin, ele ainda fala na minha cara que ele destruiu a minha casa, ele vai ver, mas olha só, eu tava pensando, eu tenho que entrar na mente do Robin, só que, tipo, eu acho que a melhor maneira de eu entrar na mente do Robin é com ele dormindo. Mas pra eu pegar ele dormindo, eu tenho que entrar na casa dele, e eu sei que a casa dele é uma casa super segura, então, por isso, eu vou precisar de uma ajuda especial. Então, agora, eu vou numa esconderijo secreto, e vocês devem estar pensando, mas aonde que tá esse esconderijo secreto do Rei Davi? Então, pessoal, atrás desse mato gigante aqui, tem essa árvore, ela tem esse tronco de madeira meio suspeito aqui, mas vocês vão entender, eu vou quebrar esse tronco, e olha só a mágica acontecendo. Isso, abriu aqui agora o meu esconderijo secreto, deixa eu colocar essa madeira aqui, boa, e agora eu vou pular aqui. Agora, cheguei na base de operações do Rei, do Rei Davi, e olha só, eu já chego aqui e me deparo com o melhor Instagram do Brasil, o Instagram do Rei Davi, então já segue o Rei Davi lá, arroba Rei Davi original. Mas tá bom, voltando agora para o objetivo, pessoal, eu pensei em tudo, olha só, eu já tinha feito todos os cálculos aqui, com esse pônei, e olha só, eu consegui encolher esse pônei, então tudo isso só prova que eu vou conseguir me encolher e entrar na cabeça do Robin. Agora, eu preciso entrar neste cofre, aqui está dizendo, não entre, área extremamente perigosa, mas eu vou entrar porque eu sou maluco, e aqui eu consigo essa maleta, e dentro dessa maleta, pessoal, que tem, calma aí, essa maleta tem uma senha, e eu coloquei uma senha muito especial, é a senha mais difícil do planeta Terra, a senha é 1, 2, 3, é, não é a senha mais difícil de todas, mas aqui esconde o maior segredo, aqui, eu consigo ficar pequeno quando eu quiser, olha só, pessoal, eu consigo ficar pequeno, mas agora para eu voltar ao normal, pera aí que eu esqueci de eu pegar o negócio que volta ao normal, aqui é esse objeto que eu consigo voltar ao normal, meu Deus, como pequenininho eu fico muito lento, agora sim, voltei ao normal, eu vou clicar nesse botão aqui para eu voltar, e agora eu vou entrar na casa do Robin, pronto, agora eu já voltei, e ali está a casa do Robin, e a minha casa, que foi toda destruída, mas calma, que agora eu tenho que arranjar um plano de como entrar na casa do Robin, e aí Robin, como que você está Robin, tudo bem com você? Davi, eu chamei você para entrar na piscina, mais cedo você não quis, então eu peço que você se retire, por favor, minha casa está passando por reformas. Nossa, você está colocando rocha matriz, que isso Robin, Robin, não precisa fechar a casa não, Robin, não precisa fazer isso não, cara. Davi, é para deixar mais segura, depois que a sua casa foi destruída, eu comecei a ficar com medo, imagina se acontece o mesmo com a minha. Robin, Robin, imagina, né, imagina, nossa, ah não, pessoal, o Robin agora ele está fechando a casa dele, desse jeito eu não vou conseguir entrar na casa dele, pera, estou vendo alguma coisa ali, agora que eu me lembrei, a casa do Robin, ela tem um sistema de segurança, só que, esse sistema de segurança tem uma central aqui de controle, e para eu acessar ele, eu preciso quebrar esses alarmes, mas eu acho que eu consigo, deixa eu ver, eu consigo, eu consigo quebrar, só que eu tenho que tomar cuidado para não ativar esses alarmes, boa, até agora não ativei nada, pronto, quebrei todos os alarmes, e agora é só eu abrir esse cofre, nossa, agora eu cheguei no sistema de segurança da casa do Robin, e eu vou desativar tudo, estou desativando, pronto, desativei todo o sistema de segurança da casa do Robin, e olha só que bom, a porta já está aberta, a porta dele é de ferro, e quando você desativa o sistema de segurança dele, a porta dele abre, agora eu já estou aqui dentro, mas eu tenho que fazer muito silêncio, ele não pode me ouvir, Robin, cadê você, Robin, calma, eu acho que ele deve estar no quarto dele, para ele não me enxergar, eu já vou ficar pequenininho, nossa, cara, isso aqui vai ser muito engraçado, deixa eu ver, onde será que ele está, será que ele está aqui, calma, eu estou vendo, eu estou vendo o pé dele, estou vendo o pé dele, essa é a minha oportunidade, ele está dormindo, agora sim, eu já estou chegando aqui, no Robin, e ele está dormindo, cara, calma, que eu acho que eu não vou conseguir subir nessa cama, então eu vou ter que voltar a ficar grande, e eu vou ter que ir no silêncio, cuidado, cuidado, eu vou passar por aqui, pessoal, pelo cantinho da cama, eu não posso descer ali, senão eu vou acabar caindo, calma, aí, aí, eu não posso cair, nossa, pessoal, pula aqui, nossa, está difícil de eu pular, eu não vou conseguir, eu vou ter que voltar ao normal, calma, Robin, Robin, cuidado, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, e agora, é um, é dois, é três, eu vou pular do ouvido do Robin, Ah, eu estou caído, Ah, onde, onde que eu estou? Calma aí, eu acho, pessoal, eu estou achando que eu entrei na cabeça do Robin, eu não estou acreditando, eu não estou acreditando que eu consegui entrar na cabeça do Robin, tem duas portas aqui na cabeça do Robin, deixa eu dar uma olhada, aqui está escrito, segredos do Robin, e aqui na outra porta, controle total do Robin, calma aí, que eu quero primeiro ver essa dos segredos do Robin, eu quero descobrir os segredos do Robin agora, porque os segredos, ele nunca me contou um segredo, agora eu estava falando para pensar, eu vou descobrir agora, nesse vídeo, já vou colocar a minha armadura, já estou mais que o preparado normal, vou abrir essa porta, aqui, pera, tem vários Robins aqui, é o que eu estou vendo, calma aí, tem o Robin Hood aqui, não, 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 eu preciso acabar com eles, pera, eu vou quebrar essa porta, e assim eu consigo acabar com esses Robin Hoods, agora vem cá, toma, nossa, ele está me dando flechada, não, vou acabar com você agora, toma, já acabei com um, vou acabar com o outro, mas o que é isso, tem mini Robin Hoods na cabeça do Robin, espera, tem o outro Robin ali, que é o Robin certo, é porque esse aqui é a skin antiga do Robin, toma Robin, vou acabar com você, na verdade, nem sei se eu posso chamar isso aqui de Robin, são mini Robins, na verdade, toma, nossa, essa flecha dele é muito forte, toma, espera, esse Robin, ele está, ele está conversando com uma garota, você é tão linda, eu realmente estou apaixonado, eu tenho que te dizer uma coisa, bom, eu estou um pouco envergonhado, mas, mas, vamos lá, eu quero saber se você tem o número da polícia, porque, infelizmente, eu vou ter que te denunciar por roubar o meu coração, mas, o que foi isso, será que esse foi o primeiro segredo do Robin, ele está apaixonado por essa garota aqui, o que você está fazendo aqui, Robin, é você Robin, ataca ele, vai, ataca ele, e não é que ela está me atacando mesmo, Robin, é você Robin, Robin, eu estou dentro do seu cérebro, o que você está fazendo aqui, ela estava me atacando, mas, calma, agora o Robin sumiu, será que aquilo lá, era só alguma ilusão na cabeça dele, eu não sei, tinham vários homens aqui, eu não sei qual que é o certo, agora, eu vou ter que acabar, com o amor do Robin, é o amor da vida do Robin, o Robin estava apaixonado por essa menina, eu não estou acreditando, eu estou descobrindo, os segredos dele, calma, e que eu vou acabar, morrer não, eu não posso morrer aqui, eu não vou morrer aqui no cérebro do Robin, calma, ah não, mas será que se eu eliminar essa garota aqui, o Robin vai parar de ser apaixonado nela, nossa, mas ela é muito forte, eu não sei se isso aqui é um pensamento, só sei que, esse pensamento é muito forte, toma, ah, ela é muito forte, cara, não tem como, calma, agora eu vou ter que recuperar mais um pouco de vida, toma isso, toma, eu estou com meio coração, quase que eu acabo morrendo, eu dei o golpe final, não estou acreditando, o que foi isso que eu acabei de ver, o Robin, ele estava se declarando para aquela menina, então eu acho que esse era o primeiro segredo, e pera, aqui está tudo escuro, agora ficou claro, mas calma, agora é um parkour, é um desafio de parkour, deixa eu ver o que vai ter no final, eu acho que vai ter outro segredo do Robin, espera, eu estou vendo um baú ali, é um baú fantasma, como assim, agora ele ficou normal, parecia ser um baú fantasma ali, do jeito que eu estava vendo, esse parkour aqui vai ser complicado, consegui, calma aí, que agora, eu vou ter que pular, e pula, pula aí nas escadas, nossa, agora aqui vai ser complicado, eu tenho que cair reto, pronto, deixa eu ver, o que tem dentro desse baú, tem um livro, deixa eu dar uma olhada dentro desse livro, o Robin, nem gosta tanto, do jubiscreu, eu não estou acreditando, o Robin é uma farsa então, ele falava para mim, que ele gostava do jubiscreu, eu não estou acreditando, isso não é possível, agora, será que o Robin é do time do Beto, o Robin, não gosta mais do jubiscreu, agora, agora isso aqui é um labirinto, é um labirinto todo rosa, será que é um labirinto de cérebro isso aqui, não faz o menor sentido, o problema é que eu odeio labirinto, porque eu sou péssimo em labirintos, o que é isso aqui, é um buraco, é uma lava, meu Deus, Robin, é o Robin, só que versão babão, Robin, o que você está fazendo com o jubiscreu na mão, você está atacando o jubiscreu na lava, seu maluco, sai daqui, eu não estou acreditando, meu, esse cérebro do Robin é uma loucura, sai daqui, calma aí, que agora eu vou acabar com esse Robin, Robin, nossa, eu ganhei dois jubiscreus aqui, o jubiscreu, é você mesmo jubiscreu, eu acho que na verdade, esse aqui não é o jubiscreu não, deve ser só da imaginação do Robin, deve ser os pensamentos dele agindo, então, ele sempre quis tacar o jubiscreu na lava, junto com o Beto, espera, aqui, tem, um arquinho vermelho, e aquele Robin babão, o jubiscreu, é você jubiscreu, Davi, socorro Davi, me ajuda, esses Robin falsos aqui, eles estão me prendendo aqui faz anos, cara, eu não estou acreditando, então jubiscreu, ele está preso junto comigo, no cérebro do Robin, toma Robin, proteja o meu segredo, agora, você já era, ele estava falando, proteja o meu segredo, espera, eu acho que esse é o segredo final, será que esse aqui é o segredo mais importante do Robin, deixa eu dar uma olhada, está com teia de aranha aqui, então deve ser um segredo, segredo mais importante, segredo mais importante, apenas o Robin tem direito de saber, está falando por aí para o lado, a senha do canal do Robin, não está acreditando, eu vou ver a senha do canal do Robin, espera, eu estou aqui de novo, calma, jubiscreu, jubiscreu é você, jubiscreu, sou eu, Davi, nossa, você conseguiu me salvar, muito obrigado, tamo junto, jubiscreu, eu não sei o que está acontecendo, calma aí, deixa eu voltar lá no segredo do Robin, eu queria saber, acendo o canal dele, eu não estou acreditando, agora está fechado aqui, eu não consigo entrar, só o que me resta, é o controle total do Robin, deixa eu dar uma olhada nessa sala, eita, calma aí, tem uma TV aqui, tem uma sala aqui escrito microfone, e tem controle total, calma aí, deixa eu pegar esse controle, ô louco, tem um sofazinho, ah, eu acho que eu vou conseguir controlar o Robin, calma aí, deixa eu apertar esse botão para ver o que acontece, nossa, parece que eu dormi muito pouco, é como se eu tivesse deitado e já acordado, nem parece que eu dormi, bom, não estou acreditando, eu estou, eu estou vendo o Robin, eu estou controlando ele, eita, tem algum problema aqui, o que aconteceu com a segurança da minha casa, eu não estou acreditando, agora, só agora que ele notou, que a segurança da casa dele, já era, não, não é possível, será que está tudo bem com o meu esconderijo secreto, eu espero que o Davi, não tenha descoberto isso, espera aí, esconderijo secreto, eu ouvi bem, deixa eu dar uma olhada nisso aí, agora, é só descer, parece que está tudo inteiro, perfeito, meus diamantes, não estou acreditando, calma aí, eu vou controlar o Robin agora, eu vou começar a controlar, calma aí, deixa eu controlar agora, ele vai pegar os diamantes, eu quero fazer ele pegar os diamantes, vai lá Robin, eu estou querendo muito pegar os diamantes, tá bom, eu vou pegar, agora vai, pega tudo, pega tudo, nossa, eu vou pegar todos esses diamantes, para mim, eu não estou acreditando, eu estou com esses diamantes, e agora, eu vou na padaria do Betão do Pão, comprar alguns pães, depois eu posso fazer ferramentas, e armaduras, eu não estou acreditando, ele vai na padaria do Beto, Betão, eu vim comprar pão, pão é comigo mesmo, qual pão você quer, pão francês, baguete, pão de forma, nossa, na verdade, eu estou querendo todos os pães, mas eu não vou gastar todos os meus diamantes não, peraí, 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 o Robin disse que não vai gastar todos os diamantes, calma aí que agora eu tenho uma ideia, tem um microfone aqui, e eu vou falar para o Robin, vou falar para o Robin, comprar a padaria inteira do Beto, com todos aqueles diamantes, então, calma aí, será que está funcionando? agora eu vou falar aqui, eu Robin, vou dar todos os meus diamantes, para comprar essa padaria, eu Robin, quero dar todos os meus diamantes, para comprar essa padaria, é isso aí, não, não, eu não quero não, eu quero pão, eu não sei o que está acontecendo, não, não, ele está falando que não, calma aí, tem uma ideia, eu vou falar aqui, eu quero sim, eu estou brincando, eu quero sim, Beto, eu quero agora, eu vou dar todos os meus diamantes, e agora eu vou controlar o Robin, para dar os diamantes, tá, tá bom, mas, é, você tem os diamantes oficientes, você não tem nada, será que isso aqui está bom? Calma aí, tem mais? muito mais, muito obrigado Robin, a padaria agora é sua, eu estou rico, eu consegui, eu dei uma padaria, eu dei uma padaria, eu não estou acreditando, eu consegui controlar o Robin, para comprar a padaria, mas espera, ele tinha explodido a minha casa, agora que eu estou lembrando, então, eu já sei o que eu posso fazer, eu vou controlar o Robin, para explodir a casa dele, calma aí, aqui agora, deixa eu controlar, eu vou controlar os pensamentos dele aqui, agora, vou fazer você explodir a sua casa Robin, eu tenho muito pão, mas eu estou com uma vontade louca, de explodir tudo, é isso aí, uau, agora sim, estou pegando a dinamite, só bora, enche tudo de dinamite, vai lá Robin, vai lá, quer dizer, vou começar, pelo esconderijo, eu quero ver todos esses baús, explodindo, aí, melhor eu correr, boa, boa, eu vou explodir todo esse esconderijo, agora que eu explodir esse esconderijo, eu já sei, eu vou explodir a casa do Robin, vai lá Robin, agora você vai explodir a sua casa, agora eu quero ver uma escada explodindo, é isso aí, e o meu quarto também, eu sempre quis dormir no chão, é isso aí, nossa cara, eu acho que quando o Robin ficar lúcido, ele acordar, ele vai ficar maluco, eu nem estou acreditando, eu consegui fazer tudo isso, mas olha, eu acho que já está bom, agora eu vou fazer o Robin se prender, é que eu quero fazer o Robin se prender, e eu vou dar uma lição nele agora, agora eu estou precisando fazer algo diferente, eu já fiz muitas explosões, agora eu estou afim de relaxar, e eu vou construir um lugar especial para relaxar, já vou pegar aqui a minha cadeira, e agora está na hora da construção, vai ser aqui na frente da minha casa, quer saber, ainda bem que a parte de trás está aberta, eu vou fazer a construção aqui, é isso aí, e agora você vai ficar preso, vou deixar você preso, e você não vai mais conseguir escapar dessa prisão, vai ser um ótimo local para relaxar, isso aqui vai ser bom demais, com essas grades aqui, vou conseguir respirar muito bem, eu só preciso colocar alguns blocos de ferro, para não ficar tomando muito sol, o Robin ele está maluco pessoal, ele não está mais pensando aqui, eu estou controlando os pensamentos dele, estou controlando aqui ele em si, só para ele fazer tudo isso cara, quando ele voltar, ele vai ficar louco comigo, calma aí, agora que o Robin está preso, eu acho que eu posso voltar, eu vou voltar para o mundo normal, eu vou sair do cérebro dele, nossa, eu saí por aqui, calma aí que eu vou tentar sair pela gradinha agora, eu estou preso aqui, agora eu escapei dessa prisão, não, 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 eu tenho que voltar ao normal, e aí Robin, como que você está Robin, está tudo bem? Como que você me trouxe aqui? Você me trouxe dormindo, me tira dessa prisão! É Robin, eu acho que já era para você, acabou, agora você vai ficar preso aí, você vai pagar essa lição aí, de você ter destruído a minha casa, vou deixar o meu controlinho aqui, e agora eu vou tirar um cochilo Robin, eu vou tirar um cochilo aqui no sofá, e você vai ficar aí preso! Não, eu estou fugindo! Não vai fugir não, vai fugir não Robin, eu vou dormir aqui! Eu vou cavar e vou sair aqui por baixo, o Davi vai ver só, ele está achando que isso vai ficar assim? O Davi entrou na minha cabeça, agora ele vai ver só, eu vou entrar na cabeça dele! É agora! Eu estou pequenininho! Espera, por que que eu acordei? Por que que eu acordei agora? meu, calma aí, deixa eu dar uma olhada, não estou acreditando, o Robin escapou da prisão! Deixa eu ver, será que o controle ainda está aqui? Ele não pode ter pego o controle, ele... O controle subiu, calma aí, que eu estou sentindo uma vontade estranha, eu estou sentindo uma vontade estranha de me prender, ah não, o Robin, ele conseguiu se safar, agora, ele está me prendendo aqui de novo, cara, não, não, eu não estou acreditando, agora o Robin está no controle da minha mente! E aí, eu estou, eu estou, Marcel gas! A CIDADE NO BRASIL